Acompanhe-nos nesta short conversation quinzenalmente, à quinta-feira pelas 11h, na Engenharia Rádio. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Career Sharing Podcast, um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. Hoje serei eu o entrevistador. O meu nome é Miguel Macedo, participei no semestre passado no programa Empregabilidade ao longo da vida e tenho hoje o privilégio de estar a conversa com o Tomás Sousa Pereira. O Tomás tem 24 anos, ingressou na FEUP no ano de 2015 no mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no ramo Telecomunicações Eletrónica, com especialização em Redes e Computadores. Terminou o seu mestrado integrado no ano de 2020, mas ao longo do seu percurso enquanto estudante foi tendo várias experiências profissionais. Começou por arranjar telemóveis. Mais tarde, evoluiu para desenvolvimento de sites numa startup no Porto e pelo caminho estagiou em Londres numa empresa de entrega de comida. Ao longo do curso teve ainda a oportunidade de ir um semestre para Hong Kong. Para além de mais, o Tomás joga rei, tendo representado a seleção nacional em várias competições internacionais. Atualmente trabalho na Fraunhofer, como Machine Learning Researcher, onde falo de investigação aplicada. A Fraunhofer é um dos maiores centros europeus de investigação aplicada à indústria e o Tomás tenta utilizar inteligência artificial para resolver problemas do cotidiano industrial. Tomás, seja muito bem-vindo a esta conversa, é um prazer ter-te connosco. Vamos, se calhar, começar pelo teu percurso académico e das várias peripécias que estiveste ao longo deste. Primeiro, sempre quiseres seguir a área de engenharia eletrotécnica? Obrigado, desde já muito obrigado pelo convite, é um prazer e um gosto estar aqui a falar contigo e, por acaso, isso da engenharia eletrotécnica é um caso atípico dentro das pessoas que eu conheço, porque no meu anuário, isto é no livro do meu terceiro ano, já estava escrito que eu queria ser a engenharia eletrotécnica, por isso já é uma coisa que vem de há muito tempo. Isto aqui foi muito influenciado pelo meu pai e pelo meu mais velho, que ambos são engenheiros eletrotécnicos e, por isso, sempre estive em contacto com o que os engenheiros fazem, de construir computadores e destruir computadores e arranjar coisas e, por isso, foi um caminho natural e foi algo que sempre me interessou e, pronto, depois também fui sempre relativamente divergir para a matemática e para a física e foi o caminho a seguir. Bom, e como eu te disse na introdução, tu tiveste várias, algumas experiências profissionais ao longo do teu percurso. Como é que elas surgiram e de que maneira é que complementaram o teu percurso académico? Eu sempre tive um bocadinho um jeito de arranjar coisas e até me lembro de uma história engraçada quando entrei na FEUP, que naquelas questões da apresentação, lá o professor que nos estava a receber apresentou um vídeo, um vídeo que era uma mãe que levava um filho ao médico e era esse filho que estava sempre a arranjar coisas e o médico virou-se para a mãe e disse assim, tu tens o seu filho, tem um problema de ser engenheiro. E eu sempre fui um bocadinho assim e isso já vem desde que sou pequeno e começou o primeiro trabalho que eu tive de arranjar telefones, estava no secundário e na altura era quando estavam a ser lançados os smartphones, por isso uma coisa que era muito parecida era que os vídeos estavam sempre a partir-se. Então eu gostava de arranjar coisas e os vídeos estavam-se a partir, foi um caminho natural para eu começar a arranjar telemóveis. E comecei a fazer isso no secundário, fazia aí um amigo meu e fiz durante o secundário todo e hoje em dia eu já não faço isso numa perspectiva comercial, mas continuo a fazer para amigos ou para familiares ou quem me pede assim mais próximo. Mas foi o primeiro, e o primeiro que posso dizer trabalho que tive enquanto estava a estudar. E depois daí, depois juntei na FELP e na FELP no segundo semestre comecei a estar a procurar de um trabalho e juntei-me essa startup aqui no Porto. Eu comecei a programar relativamente cedo, por imprensa do meu pai e do meu irmão, e depois comecei em aplicações de OS e depois fui para o web e pronto. E depois, aí no primeiro ano da faculdade, juntei-me essa startup e que fazia, desenvolvia front-end, back-end, ou seja, desenvolvia sites para lojas, lojas de roupa, centros de advogados, assim, uma série de clientes que tínhamos. Pronto, e isso permitiu-me aprender muito enquanto estava a estudar. Até me lembro de uma história engraçada, que na altura também eu estava a aprender isso. Nesse semestre que eu estava a estudar, no segundo eu estava a ter programação 2 e nós estávamos a dar uma estrutura de dados que era grafos, basicamente é como se liga a dados. E até me lembro de estar a discutir isso e aprender que, por exemplo, o Facebook, a maneira como eu relaciono aos amigos é tudo utilizando grafos. Por isso foi uma coisa que chegou como nós dizemos, ah, nós nunca utilizamos nada do que aprendemos. Foi uma daquelas vezes em que, ok, estou a aprender isto e isto realmente é utilizado. Isso foi uma das coisas que eu consegui fazer, o conhecimento transversal, tanto do académico para o industrial. Foi algo que eu achei muito giro. E pronto, e depois houve um ano, a meio da faculdade, que eu estava indeciso a ver se... Não estava indeciso. Queria ter certeza absoluta que o que eu queria fazer era na área da programação. Por isso, houve um verão em que eu comecei a falar com amigos, primos, conhecidos, apontar se havia de algum sítio e depois experimentar uma coisa sem ser programação pura. E depois o meu irmão tinha um amigo e falou dessa possível posição, deu o meu número e esse amigo não ligou-me e marcamos uma entrevista e eu estive lá a partir de uma empresa em Londres que daí logo me empolgado e era praticamente o desafio era ser gestor de operações nesta empresa em Londres que entregava comida. Ok, está bem, vamos a isso. Tive duas entrevistas, uma delas, eu estava com o teu irmão, Miguel, estávamos na praia em Moledo e de repente recebeu uma chamada em que eu fujo muito rapidamente para as plantas para tentar me isolar do som e estou ali a ter entrevista por telefone e ele disse pronto, está bem, podes vir. Cinco dias depois estava a ir para o avião para Londres e estive lá, estive lá dois meses e meio nesse cara em que estava a fazer a gestão de operações, basicamente o que eu estava a fazer era a ideia de que nós tínhamos de entregar muitas entregas, muita comida num dia, aquilo era B2B, ou seja, era para empresas e eu tinha de fazer, era eu controlava a gestão, o dispatch da comida todas as manhãs, acordava às cinco da manhã e garantia que às dez da manhã todos os escritórios de Londres tinham comida para comer. E durante o tempo que estudei foi isso que eu fiz, eu também sou uma pessoa que sempre gostei de fazer muitas coisas, e sempre tive o jeito de fazer muitas coisas, por isso as possibilidades abriram-se e eu fui atrás delas. E nota-se que foste também muito fora da faculdade, também foste muito estimulado pelo teu redor, pela tua família, no sentido desenvolveres as tuas competências e depois aplicar. Tu, para além disto, ainda tiveste uma experiência em Hong Kong, pelo que soube, foi muito enriquecedora. Queres falar um bocado disso? Em que sentido é que te enriqueceu? E se achas que abriu as perspetivas para diferentes áreas do que tu estudas e para o potencial futuro a nível profissional? Isso foi no quarto ano que eu decidi, aliás, no final do terceiro, início do quarto, que não se tinha pensado em fazer andares. Depois estive a ver, depois nenhuma das opções, mas estava a convencer muito e, por acaso, houve um dia em que a cooperação da FIOP enviou um mail a dizer que tinha aberto aquela vaga. Eu disse, esta universidade parece-me bem, vamos ver. Portanto, depois entrei e eu escolhi aquela vaga. Porquê que aquela vaga me aliciou? Primeiro era porque era no quinto ano e porque eu só ia querer fazer a tese. E eu, como eu cresci, eu ia fazer a tese, eu cresci naqueles meses em que eu ia fazer a tese e ia estar a aprender alguma coisa que eu realmente quisesse e não fosse algo só por ter de fazer. Por isso eu decidi procurar e ver o que eu queria fazer. E depois, como eu disse anteriormente, computadores é uma coisa que eu gosto muito. E aquela universidade era em Hong Kong, que é ao lado de Shenzhen, que é literalmente a fábrica de todos os computadores. Basicamente, são eles que produzem 90%, quase 90% da microeletrónica do mundo. Por isso, para mim, fez-me sentido escolher aquela opção. Essa foi uma das razões. E também outra, porque a universidade era muito boa e como eu queria ter uma escolha para a minha tese, aproveitei e também escolhi aquilo. Acabou por ser feliz a decisão, porque estive lá, foi espetacular e aprendi muitas coisas. Tanto que uma obra aqui foi bem sucedida, que o tema em que eu fiz, a minha tese foi autoproposto, com temas que eu aprendi lá, o que foi espetacular. E ajudou-me a conhecer imensa gente, professores que me ajudaram depois mais tarde, em que eu partilhei também algumas teorias com eles e fui falando com eles. Assim, uma série de coisas. E pronto, Hong Kong foi uma experiência espetacular e ajudou-me muito nessa parte académica. E na parte pessoal também, porque na altura estava a Hong Kong, estava ali uma série de protestos, estava ali uns problemas políticos e também me ajudou a viver como nem sempre é como nós achamos. Já não houve dias em que eu tinha coquetéis mal-to-off à parte da minha casa e ajudei a uma flight de meia de mim a limpar o gás de lente com o lacrimogênio. Abriu-me muito os horizontes e conheci muita gente, muitas nacionalidades e diferentes backgrounds e que me ajudou muito. Boa. Foi uma aventura, para além de tudo, foi uma aventura. Foi uma aventura muito grande. Ótimo. Tu próprio disseste, não gostas de estar parado, gostas de estar sempre a fazer coisas e, portanto, metes ainda aqui no meio disto tudo o desporto. Jogas rugby, jogas rugby em um nível altamente competitivo. Fala um bocado disso, como é que é jogar rugby em um nível internacional e conciliar com os estudos, conciliar com a tua vida pessoal e em que sentido é que isto depois te contribuiu para o teu desenvolvimento enquanto estudante, enquanto profissional e enquanto pessoa? Já jogo rugby, acho que sou pequeno desde oito anos, já já há muito tempo e eu sempre tive alguma sorte no sentido em que sempre tive jeito, tanto para os estudos como para o desporto. Por isso, sempre consegui conciliar isso relativamente bem. O pior que me aconteceu, o pior entre aspas, foi ter de fazer exames sozinhos, porque estava em competições nessas alturas e fiz exames sozinhos. Mas depois eu tenho uma coisa, eu não sou uma pessoa extremamente ultra-organizada, diria que isso é um problema que eu tenho, mas eu faço uma coisa para compensar isso, que é, eu também sou relativamente preguiçoso, por isso o que eu tento fazer para compensar é, se eu tenho de ir a uma aula e vou perder essa uma hora na aula, mais vale aprender tudo nessa aula para depois poder ser preguiçoso a seguir e não ter de estudar isso para trás. E essa mentalidade também veio um bocadinho no rave, e tu, Miguel, tu jogas comigo, também sabes disto, normalmente nós vemos melhores coisas, de género, mais vale descansar no lugar e às vezes estar a correr para trás, e isso também é uma coisa que nós falamos muito no rave, e que depois também leva para a vida, no sentido de que mais vale, já que estou aqui, mais vale falar isto direito para depois não correr atrás do prejuízo. E pronto, e depois o rave traz todo tipo de coisas, amigos, bons tempos, momentos bons passados, e pronto, acho que, não sei, queres saber mais? Não, acho que é tudo, e a verdade é que um preguiçoso arranja sempre uma maneira de otimizar processos, portanto, estás claramente na área certa. Bem, acabaste o curso, fizeste a tese, e tiveste uma experiência, se calhar, particular, que não é muito usual na maior parte dos estudantes que acaba o curso, tu decidiste ser freelancer. Explica-nos um bocadinho esta decisão, e em que sentido, mais uma vez, é que desenvolveu? Então, o que aconteceu no freelancer, isto é, foi um culminar de circunstâncias. Depois, quando eu estivei em Hong Kong, eu fiz lá muitos descontactos, pessoas de todo o mundo, quase que tinha fechado estágios para ir lá, Estados Unidos, Europa e tudo isso. Então, eu agarrei muito a essas oportunidades. Só que depois, quando voltei, fiz a minha tese, só que, no início da minha tese, o Covid descou. E, por isso, veio interromper esse processo que eu tinha, desses estágios para fora e etc. Por isso, eu acabei de estudar, eu fiz a tese de fevereiro até julho, acabei, tirei o mês de fevereiro de agosto, pronto, e depois estávamos em pleno Covid, e como eu tinha estudado e tinha trabalhado sempre bem a fazer sites, sites, e, de repente, começaram-me a pedir, uma pessoa pediu-me, e depois outra pessoa pediu-me, e depois foi um caminho natural. Ou seja, de repente, estava a fazer, e, de repente, empresas pediam-me, pronto, e depois daí, foi escalando. E, pronto, e tive um ano, enquanto estava a negociar isso nos estágios, ou não, e estive a trabalhar como freelancer. Aprendi muitas coisas, isto é, eu sempre fui uma pessoa que gostava, porque eu gosto de aprender coisas sozinhos, por isso isso foi algo que nunca me gostou muito. E, acho que a parte mais difícil é sempre a parte de lidar com o cliente, isto é, gerir as expectativas do cliente, isto é algo que, o melhor que tive de aprender a fazer. E, às vezes, coisas do género, eu faço de uma maneira, e depois o cliente diz que não quer daquela maneira, e tivemos de mudar, mas, na verdade, ele queria da maneira anterior, isto é uma coisa muito usual. Mas, é um bocadinho essa gestão de expectativas que tive de aprender a fazer. Fora isso, não há horas de trabalho, ou vão ir para o mal, por isso se houver clientes a ligar entre as nove da manhã ou às onze da noite, tudo diz, ok? Mas, pronto, a parte mais difícil, eu diria que é sempre arranjar o primeiro cliente, pois, a partir daí, é uma questão de, acabam-me por chegar quase até ti. Mas, é giro, para quem puder. Só que, depois, chegou uma altura em que o que estava a acontecer era que já não era demasiado desafiante. Isto é, os projetos já não eram demasiado desafiantes. Gostei muito enquanto estive a trabalhar naquilo. Ainda faço, ocasionalmente, quando me pedem. Principalmente, coisas muito mais pequenas. Mas, pronto, depois fiquei um bocadinho não estava a ser desafiado e decidi fazer outras coisas. Eu, para além de fazer sites, também fazia machine learning, isto é, utilizar técnicas de otimização e perceber e prever vendas, por exemplo. Mas, pronto, e depois comecei a fazer... Depois eu tinha pensado em fazer doutoramento, só que, mais uma vez, eu não quero fazer doutoramento numa área em que eu não tenho a certeza de que eu quero fazer aquilo. Ou seja, restringir um bocadinho. Não precisa de ser um tópico em específico, mas saber, perceber melhor o que eu queria ou não fazer. Por isso, por isso é que depois escolhi agora entrar na... Para tentar-me a Tronoffer, onde estou agora, em que estou a tentar que utilizo machine learning todos os dias em projetos de indústria, para tentar também perceber um bocadinho quais são as áreas que eu gosto mais, o que eu quero trabalhar daqui para a frente. E pronto. Boa. E agora, se calhar, mudando um bocado de assunto, que já falámos das tuas experiências, temos aqui quase uma cronologia até o ponto em que estás atualmente, não deixei de reparar quanto às tuas ferramentas profissionais. Tu tens um perfil profissional online numa plataforma menos convencional, que é o GitHub. Vês vantagens na utilização desta plataforma, porquê, e sabes que é uma plataforma que se singe só a tua área ou é transcendente a muitas outras? Não diria que se chama mesmo uma plataforma. Uma plataforma. Aquilo, lá no fundo, justamente quem está em cursos mais de programação, provavelmente vai utilizar sempre o GitHub ou alguma versão do GitHub. Basicamente, é uma versão, um controle de versões. e o GitHub é muito conhecido, porque é muito grande e basicamente o que eu tento fazer ali, como eu tenho muitos projetos de código, aquilo acaba por ser um portfólio de projetos passados que eu tive, etc. E depois também tenho lá o meu site onde eu faço análise de papers, etc., que me interessam e assim uma série de coisas. Não diria que é uma plataforma, mas tem o objetivo de ser o meu perfil. E também, como tu sabes, eu também sou um bocadinho, tento proteger os meus dados e tento controlar o máximo que posso e assim ajuda nesse controle. Boa. Por falar em perfil, tu, enquanto candidato, o que é que achas que o teu perfil se destaca nos outros para, por exemplo, teres ingressado na empresa que trabalhas hoje? Eu diria que, diria que, por exemplo, duas coisas. Uma delas é eu ter aprendido muitas coisas, isto é, não me ter focado só numa coisa específica como se for a ferroidade. Eu tentei sempre diversificar ao máximo ou aquilo que eu achasse que fazia sentido, tanto se fosse a faculdade como o desporto ou experiências e experiências, pronto, toda essa diversificação. E a outra, diria que é quando estou lá a fazer as coisas a 100%, vou tentar sempre ser o melhor naquela coisa específica. Por exemplo, quando eu estava em Londres, quando eu me vi embora, eles não queriam que eu me fizesse embora. isso como trabalhador é gratificante no sentido em que sabes que deste um bom trabalho e depois, quando sabes que deste um bom trabalho, cartas de recomendação, podes pedir cartas de recomendação, começas a criar uma cadeia de conhecimentos e de contactos que te permitem ligar a mais pessoas e que depois te podem facilitar muito. E são esse tipo, acho que diria, essas duas coisas que eu acho fazem sentido e que me ajudaram ao longo do meu percurso, que ainda é curto, mas que pode crescer ainda muito mais. Curto, mas até agora muito recheado. Tomás, estamos perto de terminar, mas queria-te antes de acabarmos este podcast, pedir que partilhasse um conselho, tendo como base as tuas experiências, aos estudantes que estão a terminar a sua jornada académica e prestes a embarcar no mercado de trabalho. Eu diria que, eu próprio, só comecei a sentir isso agora, mas tenho muitos amigos que sentem isso agora, mas diria, uma das maiores coisas que é, tenham calma a escolher o trabalho quando acabarem a faculdade por duas opções. Primeiro, porque nas nossas áreas há muita procura e quando há muita procura os valores descem, por isso, tenham calma com essa decisão e depois tentar fazer o máximo de coisas a procurar e a ver coisas que lhes interessem, porque aquela clichê se encontrasse alguma coisa que gostas não vais trabalhar para o resto da vida, acaba por ser verdade e isso é algo que se procura. E com o clichê terminamos. Com isto, só me resta agradecer a Tomás por esta excelente conversa e terminamos um episódio da segunda temporada do programa Career Sharing Podcast. Obrigado a quem nos ouviu e não percam os restantes episódios. Até à próxima. Este podcast ficará disponível online na página da Engenharia Rádio e nas principais plataformas de streaming. Não percas o próximo episódio do Career Sharing Podcast. Até lá!